Passar aí no curso do BOP, mandaram aqui. Eita, aí a história é longa, né, cara? Tinha 42 anos já com uma porrada de curso formado, falcão, águia, curso de operações aéreas, sniper, várias operações, e ainda era um cara que não me achava capaz, entendeu? Aí foi um clique, cara, assim, me deu um clique, assim, eu falei, pô, eu sou capaz, cara, é pra mim, né? E aí, a partir desse momento, eu passei a acreditar que eu era capaz, e aí, a partir daí, ninguém mais conseguia entrar na minha cabeça e não fazia eu seguir com esse objetivo, né, de ser um caveira. E, pô, aí, quando você é policial civil e mais velho, toda vez que eu falava pra uma pessoa assim, vou fazer o COESP, o cara, você é doido? Você é maluco? Meu irmão, os caras vão te matar, meu irmão, não vai não. Tinha um chefe meu, que é um amigo meu, na verdade, eu fui falar com ele, eu falei, pô, ô Guilherme, pô, eu quero fazer um curso. Ele, pô, mais um, caralho, não dá problema, não sei o quê. Eu falei, pô, mas tudo que eu pedia, ele sempre dava. Por quê? Porque eu trabalhava muito, né? Tudo que ele me pedia, eu fazia, trabalhava, produzia muito. Então, quando eu pedia, ele sempre me ajudou, né? Aí eu falei, pô, Guilherme, eu quero fazer mais um curso aí. Ele, pô, mais um, que curso que é? Aí eu falei, o COESP. Aí ele, você é retardado? Falou desse jeito. Você é retardado? Aí eu falei, pô, Guilherme, não, vou fazer, pô. Ele falou, pô, tu é velho, pô, policial civil, vai fazer curso de COESP aonde? No Goiás. Ele, você tá doido, os Goiás, os caras são tudo doidos, vão te matar. Aí ficou assim, todo mundo que eu falava, era a mesma coisa, era assim, essa mesma... Só que na minha cabeça, não tinha nada que ninguém me convenceu ao contrário disso, né? Aí tinha gente que falava assim, pô, você não tem nada pra aprender, né? Algumas pessoas falavam isso, né? Pô, você tem uma porrada de curso, não tem nada pra aprender lá, você não vai aprender nada, né? E foi um ledo engano, né? Quem falou isso pra mim, que eu aprendi coisa pra caramba. Mas é bom, né? Quando os outros falam assim, né? A gente dá mais motivação, você tá motivado. Você tá motivado, alguém chegar pra você e falar, você é doido, caralho, vai fazer daí pra quê? Fala, você vai ver. E aí eu fui, né, cara? Fui fazer o curso com esse espírito, né? De acreditar, né? E aí foi um curso, é um curso muito duro, né, cara? Um curso de caveira é... Não é que é melhor que os outros, todos os cursos são... É igual o filho, né? Você ama todos, né? Mas é diferente, cara. É diferente ali. Psicológico é diferente, as cobranças são diferentes, assim, muito diferente. E foi muito difícil pra mim, principalmente pela idade, né? Porque um curso... Você faz um curso com 45 anos, se você se machuca num curso desse, você não tem tempo de recuperar, né? Você tem a ideia, quando eu fui fazer esse curso, eu tinha 45 anos, eu tinha 22 anos de polícia. Tinha um aluno lá que tinha 22 anos de idade, né? O mesmo tempo de polícia, o cara tinha de idade. E era o mesmo cara que tava fazendo o curso comigo. E, pô, aí ninguém ia carregar a minha mochila, não. A mochila é minha. Eu tenho que... Se o cara corre 10 lá em... 10km em 50 minutos, eu tinha que correr também, hein? Tinha que tá pau a pau lá. E, pô, aí eu sabia disso, né, cara? Então eu ia muito preparado, meu irmão. Eu tava sempre na ponta ali, meu irmão. Na cabeça ali. Porra. Mano, eu acho que esse bagulho de idade não tem, não. Tem não, velho. Não tem não. Você pega aí um cara aí hoje de 60 anos que nunca fez academia. Se você botar esse cara com um treinador fodido pra ele fazer academia durante um ano, ele vai ficar com os músculos estralando. É, cara. É, exatamente. O cara tá velho com músculo assim, mas não é porque ele tá com 60 anos, ah, ele tá com 60 anos, não aguenta, aguenta. Eu acredito. Quanto mais você bate em cima do músculo, ele vai crescer. Não pode crescer tanto igual um jovem. Mas ele vai crescer, ele vai te dar força e você vai ter um bagulho que pode foder o que? É osso. É recuperação. Se você se machuca, a recuperação é lenta, cara. Isso aí não tem jeito. Então tem que cuidar, tem que fortalecer muito, né? Sim. Eu tava um aço, fortalecido pra caramba. Um aço, meu irmão. Eu nunca me preparei tanto assim. Eu tava um aço mesmo. Tanto que eu não senti nada assim. Eu sempre tive, por causa do trabalho, policial, arma, não sei o quê, sempre tive muito problema de lombar, né? Fortaleci tanto minha lombar que eu passei, custo, foi cinco meses, né? Cinco meses eu não senti um nada na lombar. E aí qual é a minha vantagem, né? Num curso desse? Eu tinha uma vantagem muito grande sobre todo mundo. Experiência. Experiência de outros cursos. Então, cara, tipo assim, às vezes o outro cara tava super ansioso ali, eu tava tranquilo. Porque eu, além de conhecer os processos ali do curso, eu conhecia o ser humano melhor do que um cara de 22 anos, né? Então, pô, hoje que eu sei, eu conheço, eu consigo identificar melhor um ser humano nas pessoas, um policial. Eu sei o que aquele coordenador tá querendo ali. Eu sei quando é sacanagem, quando é babacada, quando é sério. Eu consigo ler o ambiente melhor. Eu tenho uma consciência situacional melhor. E a idade te traz isso. Isso era a minha grande vantagem ali. Eu sofria menos. Não que era mais fácil pra mim, não. Era pesado igual. Mas eu sofria menos, né? Minha cabeça era mais forte por causa disso. É tudo, né, cara? Assim, então, lá no curso fez muita diferença pra mim também, né, cara? Assim, essa experiência. E, pô, aí tem um colega meu que é caveira também, né? Que é um cara que... Foi o primeiro cara que eu falei que ia fazer o coestre. Não tinha falado pra ninguém. Foi o primeiro cara que eu falei, ó. Ele é Paulinelli de Brasília, né? Caveira de Brasília. Também é grifo da carro. Eu moralizado, o cara amigo meu. Aí eu falei, Paulinelli, quero fazer o curso. Aí ele falou, porra, tô feliz pra caralho. É a maior viagem do autoconhecimento que você pode fazer na sua vida. Então, é a viagem do autoconhecimento. É a transformação, né? Então, é um curso que você se transforma, né? Você não sai igual. Ele tem uma frase legal, né? Que ele fala... Que ele fala que o coestre é um abacaxi, né? Você começa comendo a casca, né? É ruim, né? Comer uma casca do abacaxi, né? E aí depois você come a casca. Depois você come a polpa, né? O amarelinho ali. Aí desce, né? Que é a parte técnica, né? E aí no final do curso você come a coroa, né? Que aí é o nascimento, né? Quando nasce uma caveira. Que aí é a pior parte, né? Que você nasce, né? Você é desconstruído. E no processo lá do curso você renasce caveira. E aí você tem que comer um negocinho de abacaxi, né? E não é bom não, né? Essa transformação, esse processo. Mas é a viagem do autoconhecimento. Ele tá certinho, né? Você se transforma. E eu transformei minha vida dentro do COESP, né, cara? Assim, foi quando, numa liberação, eu, quando eu fiz o COESP ali, eu tava numa crise no meu casamento ali, antes de ir, né? Tava pra separar e tal. E fui, né? Foi numa forma de sentar numa libertação ali, né? Falei, porra, soltar meus demônios nesse curso aí e tal. E eu me transformei lá. E numa liberação, tem poucas, né? Eu voltei pra casa e minha mulher tinha... Tinha ido a uma igreja evangélica. E numa liberação, ela falou, porra, vamos comigo. Aí eu falei, vamos, né? Vamos. A gente tava, porra, mal pra caramba. Aí eu fui com ela. E, porra, e aquele me trouxe uma paz absurda, né? Uma paz absurda, aquela igreja ali, cara. E aí eu fui, né? Foi bom, voltei pro curso, me formei. E depois daquele curso ali, aí eu comecei um outro caminho ali. Tendo a igreja, aceitei Jesus, né, cara? Assim, e a minha vida fez assim, ó. Tchau, tchau, tchau. Né? Obrigado.